O acordo de investimento, né? O acordo de investimento é o melhor negócio que o Botafogo fez. Ele projeta. É a de eterno. Isso, enquanto durar esse negócio é bom. É oito por um. Não tá bom? Não tá bom o negócio? A projeção de receita de um negócio do outro é oito por um. Ou você acha que o cara vai investir o tanto de dinheiro, só fazendo, vou abrir um parênteses. Como é que foi do aporte de oito milhões que foi feito pela Trex? Não vamos fulanizar. Pela Trex. Três milhões gastou-se no futebol e cinco milhões pra arena. Como que ninguém sabia da arena? Não existe. Como? Cadê os oito milhões? Falei, ó, três vai ficar no futebol e cinco vai pra construir a arena. Pra construir. Aquele primeiro lance seria só aquele anel ali de cinco milhões. Não teria a magnitude toda que são os camarotes, as suítes que foram construídas. O Adalberto chegou pra nós quatro e disse, falou assim, olha, o projeto, dá pra fazer esse projeto aqui, ele tem um investimento de cinco milhões, mas nós vamos precisar de mais recursos. Não vai dar pra fazer com o que precisa fazer. Pelos contatos que eu estou fazendo no Brasil e no mundo, pra trazer eventos, nós precisamos de algo mais consistente. Isso no Conselho de Administração que resolve as coisas. Ó, nós precisamos de mais cinco milhões. O que que vocês querem fazer? Vamos pegar dinheiro emprestado num banco, aí nós estamos falando de SA, pra poder fazer a construção, pra completar o investimento que falta. Doutor Miguel, o senhor quer fazer o investimento? Luiz Pereiras, quer fazer esse investimento? Não, não quer. Ele falou, ó, eu me comprometo então a buscar um parceiro que pode ser um dos meus negócios, do meu relacionamento ou das minhas empresas. Ele conseguiu. Nós falamos, banco, a gente não quer pensar. Então, vamos lá.